Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos acompanhar mais uma dimensão paralela aí a quartas de final né depois da saída dos grupos os mais fortes os mais tops vão se degladear aí e a gente vai acompanhar a luta do Mugi do Sensui dois mano bem forte camarada nossa aí então vamos ver como que vão se sair na luta vocês já reparam logo de cara que é muito limitado em campo né o senso e que tem a a comp de cura dele aí com a Tsunade quinta Hokage então uma ninja bem forte bem defensiva e o Mugo tá trazendo o Hidan Negão e o Roshi né o uma dupla muito forte para não dizer que uma dupla imbatível aí mas vamos ver como que eles vão se sair na luta é uma é uma comp que causa muito dano e saber que o Mugo já chegou arrepentando já com o Hidan e o Roshi vamos ver se ele vai conseguir levar a garra e não levou mano a garra ficou com pouquíssima vida ali a garra não morreu e agora o Sensui vai ligar tudo que tem ali vai ligar a porra toda para tentar pegar a vida de de volta lá e é foda né mano você explodir uma louca e não consegui matar é bem zoado ainda mais uma comp de cura onde você precisa explodir alguém o quanto antes então foi bem zoado foi um segundo turno bem ruim para o Mugo aí o Sensui tá na vantagem ele vai usar a Tsunade dele agora aí tentar causar uma confusão tentar parar alguém foi lá no lâmina Hidan Negão aí está pecando né Hidan Negão é muito forte mano na hora de dar o cutuco dele lá para poder tentar levar o time todo antes dele ir para o limbo e você vê que isso que ele fez ele conseguiu levar a Tsunade antes de morrer mas vamos ver porque a cura é muito forte do lado do Sensui ali o Mugo que não tem sustento nenhum por parte de exotérica de cura de algum Ninja então o Mugo tá contando mais com a o dano mais com a sorte ali na hora de matar alguém e lá o lâmina já caiu no veneno então isso é complicado o roxo e o killer bee não tomam status né mas o foda é que o o lâmina toma o Hidan toma o Hidan é meio que entra bate e sai vazado entendeu ele morre mas o lâmina é bem complicado ter perdido o lâmina ali vai fazer uma falta gigantesca para o Mugo vamos ver como que o Mugo vai se sair aí para tentar matar o Sensui mas vai ser complicado mano você vê que a Sakura tá imortal ó nem tirou a vida da Sakura agarra ainda toma dano mas o dano que ela toma ela já traz de volta muito rápido com muita cura e essa comp de cura vieram para ficar né mano vocês vê que o bagulho é chato para porra por mais que você tenha uma diferença de força ali que não é tão grande entre os dois a a formação de cura ela se sobressai em a qualquer formação que você tenta construir ali ao menos que você traga muito dano para a sua formação o Mugo trouxe muito dano mas faltou aquele aquela cerejinha ali aquela aquele dano Zinho que você que ele falou que faltou para levar a garra então sempre acaba dando uma zoeira é um crítico que não sai então é complicado essas horas de tentar explodir alguém e vamos ver se o macacão vai dar mais algum dano e e não consegue matar mano infelizmente você vê que a a cura é demais para o lado ali do sensui o roxo dele ali só tá brincando de tacar macaquinho enquanto as moeirada ali atrás são tão se curando só tão se mantendo na luta e enquanto a baleia ali termina de comer a vida dos ninjas que sobraram para o Mugo e isso o Hidan ainda volta né ele tenta ainda encaixar o os cortezinho ali do Hidan negão mas é complicado quando você não tem um combo você não tem um um dano extra ali para poder tentar levar essa moeirada elas décimo turno já fei tamo nessa ainda você vê que a comp do sensui não perde vida ainda mais porque é uma comp bem é bem forte que que se sustenta até o a última geração ali então é complicado enfrentar essas comps mano você vê que o Mugo não vai conseguir levar essa sensui aí ganhou na moral na comp de cura e vamos ver como que vai ser a segunda luta agora né que que o Mugo vai trazer que que o sensui vai mudar também às vezes o sensui vai querer mexer em alguma coisa mas o ponto interessante para o Mugo ali seria tentar trazer a trazer mais um dano ou mudar o foco dele você vê que o foco dele na garra faltou um pouquinho de dano então tentar trocar o foco dele seria o ideal aí então vamos ver como que ele vai se sair na luta vou dar um corte aí para poder chegar na luta mais rápido e vamos acompanhar a segunda luta aí entre o Mugo e o sensui dois ninjas jogadores bem forte aí dois jogadores que são absoluto no joguinho a diferença de força é pequena são dois jogadores experiente aí com bastante ninja limitado então é uma briga boa mano uma briga que é legal você tá acompanhando lembrando que o Dante em paralelo essa luta também tá lutando lá contra o Eduardo Cash né a vontade de assistir também é muito grande mas a gente tá acompanhando o Mugo aqui né vamos continuar acompanhando o Mugo para ver e o Mugo mudou totalmente a formação dele né você vê que ele trouxe um um narutinho ali de chakra é ele não é o quatro estrelas que tem os ossinhos né ele é o três estrelas e um Hashirama o Hashirama do Mugo aí que é bem forte que é cinco estrelas se não me engano quatro estrelas é um Hashirama bem bufado aí vamos ver o que o Mugo vai 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 trazer de interessante aí se ele vai conseguir dar o dano que ele tá pretendendo dar para levar essa moeirada que tá curando ali atrás absurdamente mano e o Kimimaro né o senso e trocou o roxo por um Kimimaro foi eu acredito que tenha sido mais para trazer mais defesa para a composição e menos dano para depender do dano só da moeirada então o senso e foi bem ligeiro aí na hora de trocar a formação dele que ele queria mais mais cura mais defesa e menos dano ele quer levar para o décimo round de novo e pelo visto tá dando certo né ele tá conseguindo se manter com vida ali vamos ver a esotérica do Mugo caralho a esotérica deu muito dano mas não vai ter follow-up não vai ter ninguém seguindo eu não entendi muito bem a perseguição do Mugo ali é teria que ter vindo mais alguma coisa atrás para poder matar o Naruto bateu o solo ali eu acho que ele deve ter errado na perseguição deve ter errado na invocação que tem uma uma tortuguita saindo do nada ali na hora que ele ataca então acredito que dessa vez ele deve ter errado as perseguições ali a invocação dele mano porque está saindo alguma coisa de errado ali na na hora que ele bate e o senso e tá se mantendo curando ali eu matou o Hashirama já o Mugo tentou bater ali você ver que os ninjas não estão entrando como deveriam entrar no combo e o senso e tá tá conseguindo se manter mano acho que negócio tá ficando feio para o lado do nosso amigo Mugo humano senso e aí tá se curando demais essa Tsunade quinta Hokage aí absurda na hora de segurar uma luta ela é mestre nisso a tá tá com a tartaruga saindo ali ó é eu acredito que isso é alguma coisa de errado mano alguma coisa não tava nos planos do Mugo aí que ele acabou se esquecendo de mudar e infelizmente tá um ninja tá caindo após o outro aí não tá não tá tendo como ele se manter na luta o narutinho tá até tentando dar um dano mas a cura é demais mano essas comp de Samu aí tá complicado mesmo pessoal tá abusando delas para poder tentar vencer de todo modo e não tem como tirar vida olha lá já tá tudo full life e o bagulho é absurdo mano olha o bagulho não dá dano velho a molhada não deixa dar dano e não tem como você tá dando você tem que matar um de vez no caso lá no condição na primeira partida foi que ficou um pouquinho de vida ela já trouxeram a vida toda de volta então você mata ou você morre mano elas vão trazer toda a vida de volta lá não não tem chama que que evite elas de se limparem porque a Tsunade cura todas né e remove um status negativo de cada um que ela cura ali então é complicado a Tsunade vai me matar uma pesada ali agora que vai doer hein ela dá muito dano na pesada dela e ela causa confusão né então é uma ninja completíssima mano ela é bem papel se você foca ela mas se você não mata ela mano aí o bagulho é foda mas e aí a comp câncer reinando né mano a comp as formações de Samu aí tão reinando e o caminho é esse mesmo não tem como você tentar inventar alguma coisa diferente aí você tem que ser muito forte você tem que ter uma comp muito bem pensada se você quiser ganhar de uma comp dessa e a força não conta tanto nessas horas é mais os ninjas que você leva mesmo porque você vê que a comp Samu tá se mantendo ali absurdamente turno 10 lá e não tem como você tirar a vida da moeirada mano olha lá o Mugo vai rodar infelizmente o Mugo vai perder essa mano não tem jeito dois a zero aí para o Sensui não vai ter como o Mugo virar mais ó a baleia caiu ali já era e é isso mano foi isso para a dimensão paralela já dá para ver ali que o Dante perdeu do Eduardo Cash né mano o nosso mano Dante perdeu aí perdeu do absoluto Eduardo Cash então foi foi bem inesperado essa derrota do Dante do Mugo também foi bem inesperado então você vê que tem muita gente surpreendendo aí na sujeira a sujeira sempre reinando e é que vença o melhor agora né a gente não perdeu nosso representante do nosso servidor aí mas vamos ver quem que vai se dar bem eu tô apostando que o Eduardo Cash leva essa dimensão na moralzinha mas o Sensui tem grandes chances o Ekman é forte também o EGB Gomes também é bem forte ele sabe fazer umas composição bem louca então a negócio é entregar na mão da da sorte aí da sujeira porque vamos ver que esses caras vão trazer para mesa aí que eles vão trazer para dimensão é brigadão para quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu